A mudança está na metodologia, agora a justiça tenta antes de qualquer coisa amadurecer o diálogo entre as partes dentro da política de tratamento adequado de conflitos. É bem simples, o atendimento é feito na hora, desde que o suposto pai e a mãe estejam presentes. Aí vem a primeira audiência de conciliação. Busca trazer um diálogo afetuoso entre pai e mãe na busca da solução dessa questão. Primeiro, fazendo com que eles percebam as vantagens de um bom entendimento e a consciência da responsabilidade da paternidade. Bom, isso quando o reconhecimento é voluntário. Caso contrário, a mãe deve fazer a indicação da paternidade. E se houver resistência e nenhum acordo, parte-se então para o exame de DNA que pode ser feito lá mesmo no fórum e de graça. O projeto se chama Pai Presente e vem sendo realizado desde o ano passado, onde foi realizado 91 exames. A ideia principal é despertar o compromisso e a responsabilidade nos pais, mas de maneira tranquila e não burocrática, para que esse reconhecimento não seja feito por obrigação, mas sim por afeto. Basta a mãe chegar no fórum, se vier o casal, pai e mãe, e quiser o reconhecimento voluntário, será lavrado um termo e encaminhado ao cartório para as anotações devidas. Querendo o casal, eles podem também resolver a questão de pensão alimentícia, guarda do filho, e isso também vai ser um documento encaminhado para homologação judicial. Lembrando que esse tipo de processo pode ser feito com qualquer idade, mas como na grande maioria das vezes as solicitações acontecem quando o filho ainda é pequeno, o foco principal desse método é garantir o bem-estar da criança. Indiscutivelmente. Pais bem entendidos, filhos bem criados. Tchau. Tchau.